Vem pra bola dividida, Neymar, casalha no peito, chapelaço! Tá com frio, pega esse lençol. Ficou vendido e erraia Álvares. Tô pro Lecouê ainda. Que tomou! O Neymar tentou a tabela na entrada da grande área. Grande domínio do Neymar, ele arranca aplausos do Camp Nou. O tempo inteiro. E dá susto quando joga muito. Mais um 15 gols marcados pro Messi até aqui. Neymar contra o De Marcos. Neymar. Ameaçou o lançamento, desistiu. Recolheu contra o De Marcos. Mathieu pede a bola. Já rouba o ar da Turela. Sobra com o Alex Vidal. Bola pro Neymar. São dois na marcação. Lecouê e De Marcos. Neymar ganhou a área. Já passou de passagem. Deu pro Paco! Gol! Só na 21ª rodada do campeonato. O gol foi do Paco. Mas pode dividi-lo com o Neymar. Sétimo passe pra gol do Neymar. Líder em assistências da temporada do Barcelona. Do Neymar pro Paco. Do Paco pro fundo do gol. 1 a 0 pro Barcelona PDC. No espaço que estava anunciado. Presta pra chegar ao ataque. Neymar. Recorre de um pé pro outro. Chama o De Marcos pra dançar. Lecouê volta pra marcar. Neymar. Cai por dentro. Daí ao Messi. Já acelerou. Vai daí, Messi. Engatilhou uma, duas vezes. Na terceira. Não bate. Tá na grande área. Quem é que tira? Eles vêm tabelando, triangulando do meio campo. É um sufoco. Reveja a assistência do Neymar. O gol do Barcelona. Paco Alcácer o primeiro. Sai o primeiro gol do Paco Alcácer. Com o passe do Neymar. Único gol. Um jogo duríssimo também pras duas equipes. Dois times que frequentam a parte de cima da tabela. Neymar é lançado do campo de defesa. De Marcos veio seco. Tomou a toca. Foi seguro. De Marcos. Tá com frio. Pega esse lençol, meu zagueiro. Neymar levanta o Camp Nou. E agora reclama de cartão. Se o Neymar ia em direção ao gol e tomou esse puxão. Não era pra amarelo, companheiro. Ele foi morto no contra-ataque pelo puxão do Neymar. Clássico. Tô o chapéu. Pega no mar da Turan. Neymar tem o Mati ao seu lado. Messi dá a opção. Sai uma tabela do Messi pro Neymar. Do Neymar de volta pro meio. Foi seguro. Mais uma falta em cima do Neymar. Foi a vez do... E Alvarez segurar o brasileiro. Hoje ele tá bem. Até errou na bola anterior ali de certa parou o faro da Turan. Mas ele tá muito bem no jogo. Individualmente é o melhor jogador da partida. E assim tem o Barcelona na transição. Na velocidade. Arda Turan. Agora sim. Quero ver o Neymar. É contra o São José. Desmontou. Aí o Neymar invadiu. Bateu pra fora. O São José desmontou no susto. O São José desmontou no susto. O Neymar bateu pra fora. Tava desenhado o terceiro gol do Barcelona. Ela passou isso aí. Calcanhar do Paco Alcácer. Tá com moral. Neymar passou na velocidade pelo De Marcos. Tocou pra trás. Era pro Messi. Fecha a Balenciaga. Toca pra ver. Quero ver de mano. Quero ver de mano. E Rai Alvarez vai pra marcação. Neymar dá o elástico de letra. Turan. Neymar. De Marcos se afasta. Neymar. Abre o jogo pro Matheu. Zagueiro. Faz a inversão em Aquil Milliams. No capricho. No limite. Ainda assim. Sobrou pro Neymar. Vem a tabela. Comece. Neymar faz o giro. Perna da canhota pro gol. Bateu pra fora. O errado deu certo. A tabela não saiu. Passava pra perna esquerda. Ele girou e bateu. Olha só. Bateu. Bola lançada do Ter Stegen. Domina no peito o Neymar. Dá o tapa do outro lado. Chama o Alex Vidal. Dá uma marcação do Balenciaga pra cima dele. Abre o passe pro Neymar. Corredor aberto pro Neymar. Arda Turan se aproxima. Neymar corta. Achou o ângulo. Não bate. Com a canhota. Tampouco enfia. Agora sim com o pé esquerdo. Bateu. Defendeu o Irai Sosa em dois tempos. Bola quente. Escorregadio por outro ângulo. O Neymar ameaçou duas vezes bater com a canhota. Na segunda ele mandou pro gol. Quase, quase. Toma o frango. O goleiro. O esfoque será interrompido nos próximos dias. Vem contra-ataque do Barcelona. Neymar tá de mano. Ganhou uma grande área. Pedalou o Neymar. Caiu o zagueiro. Tocou pra trás. Ganhou o escanteio. Ele desmontou a marcação pedalando. Ficou vendido o De Marcos. Neymar tentou tocar pra trás. Ficou com o Irai. E é Rai Álvares. Vai sonhar com o Neymar. Neymar tá na ponta. Balança o corpo. Já passou pela marcação. Foi puxado. Tá na área. Corta de letra. Rola pra trás. André Gomes. Arda Turan. Ajeita. Haktit. Bate. Rebate. Volta. Arda Turan. Tenta o passe pro Neymar. Cortou o Neymar. Trouxe pra direita. Ele cava na segunda trave. Paco Alcácer. Paco Alcácer subiu de cabeça na mão.